Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Boa tarde, que Deus possa abençoar você de uma forma poderosa e todo especial. Nós estamos numa campanha que nós iniciamos aí de manhã, 6 horas da manhã com a pastora Cleise, e pensa numa mensagem abençoada, irmãos. Pensa numa mensagem forte, tá? Se você quer assistir a oração dela, o primeiro link nas descrições é a playlist dessa campanha de Daniel. Por que campanha de Daniel? Porque nós iremos orar 3 vezes ao dia, ok? E também 21 dias de oração. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 10, que ele orou e genjuou 21 dias, como a pastora disse, como nós já comentamos aqui, né, através da pastora Cleise, o genju não vai ser obrigatório, nosso propósito é oração, tá? Mas se você decidir no espírito, faça o genju também, se você assim desejar. Outra coisa, preste bem atenção, em Daniel capítulo 6 diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então nós temos a soma aí, tá? Só que essa campanha dessa vez, nós já fazemos ela aqui vários anos, né? Só que desta vez vai ser uma campanha tripla. Por quê? É uma campanha com 3 temas, tá? E o tema desta tarde é pra vida financeira. Será que num tempo de crise, de caos, você sabe o que está acontecendo na economia do mundo? Você acha que Deus pode te abençoar? Você acha que um milagre financeiro pode acontecer, tá tudo desmoronando, tá tudo caindo, e se brincar o negócio vai ficar feio, mas você acha que Deus pode te abençoar? Então eu quero convidar você a mergulhar um pouco na palavra do Senhor e exercitar essa fé aí, essa fé sobrenatural, essa fé do impossível que está dentro de você. Mas antes eu quero convidar você pra se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum desses vídeos, já logo marcar o seu joinha, já logo marcar o seu gostei, e compartilhar nas suas redes sociais. Você que está assistindo aqui no Facebook, não se esqueça de seguir a nossa página e de acompanhar diariamente aí essa campanha de oração. Nós vamos estar postando os vídeos aqui também. Bem, curta, compartilhe nos grupos aí, manda pra todo mundo e chama as pessoas pra gente fazer essa campanha de oração juntos, tá? E à noite vai ter mais uma oração. Sete horas da noite nós vamos vir aqui, e eu já vou revelar pra você, já vou adiantar pra você. A oração da noite vai ser em prol da saúde e da família, ok? E vai ser baseada no Salmo 91, que é um Salmo de cura e ao mesmo tempo um Salmo de proteção. Então, nós vamos pedir a Deus saúde, cura, enfermidades, doença. Nós vamos pedir a proteção contra essa praga, contra essa peste que está instalada no mundo, que não vai alcançar a tua vida, a tua família. Profetize isso, meu irmão. Declare isso, tá bom? E eu tenho certeza que a glória do Senhor vai se manifestar de uma forma poderosa e especial na tua vida. Amém? E pra gente embasar, eu não vou fazer um estudo bíblico não, viu irmãos? Vou fazer apenas um comentário rapidinho. Mais na frente, quem sabe, com o tempo, né? A gente pode fazer um estudo bíblico aprofundado, com palavras aí no hebraico original, tá? Como a gente sempre faz, tá? Então, você já tá ligado aí. Fique ligado. Mas eu quero dar uma introdução aqui. Mas como se trata também de uma passagem bem conhecida de todos nós, é fácil de entender. Nós vamos nos basear aqui em Gênesis 26. Em Gênesis 26, fala sobre Isaac. O início do capítulo é Deus reafirmando as promessas, as profecias pra Isaac que ele tinha feito para o seu pai Jacó, ok? As promessas de ser uma grande nação, de ser próspero, bem-sucedido. Só que o negócio não tá fácil pra Isaac. Tá uma crise instalada. E ele vai se direcionar pra terra de Gerar. A terra que o seu próprio pai, Abraão, tinha passado por lá. E na época de Abraão também. Tava o caos, miséria, seca, ruim. E Deus disse pra ele, agora você vai pra Gerar e vai habitar nessa cidade. Então, o cenário é esse. Fome, seca e uma terra que não produz nada. Absolutamente nada. Aí, pra gente ganhar tempo, como eu disse, eu não vou fazer um estudo bíblico prolongado. Nós vamos investir mais na oração. Eu vou ler aqui pra você, pra você ficar ligado. Vou ler aqui a partir do versículo 12. Naquela terra seca. Preste atenção. Uma terra que não dava nada. Tá? Olha o que a Bíblia vai dizer. Isso porque Deus mandou ele fazer. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu no mesmo ano. Só aí já é um milagre, tá? Que geralmente colhe é um ano depois. Depende do que se planta também. Lógico. Porque Deus o abençoava. Então, ele colhe no mesmo ano que planta. Aqui nós já temos o quê? O aceleramento profético. O milagre na semente que faz você colher rápido. Sem muita delonga. Sem muito esperar. Porque toda semeadura você tem que esperar. Tá? Preste atenção. Engrandeceu-se o homem. E ia enriquecendo. Até se tornar muito poderoso. Tinha ele. Possessões de ovelhas. Possessões de vacas. Muita gente ao serviço. Ou seja, trabalhadores. De maneira que os filisteus. O invejavam. E é isso mesmo. O que Deus vai fazer na tua vida. Meu irmão. Minha irmã. Não é maldição. É o que acontece. Mas a prosperidade que Deus vai liberar sobre a tua vida. Vai causar muita inveja. Preste bem atenção. Não estou profetizando nada maligno. Mas é o que acontece. Ultimamente eu tenho ouvido. Ouvido, né? Principalmente tem um ditado aí que os youtubers que trabalham na área da política. Eu vi um cara falando assim, ó. Isso é a pura verdade. Nunca esqueci. Que o seu sucesso pessoal. Sucesso pessoal. Prosperidade. Você trabalhou. Você ralou. Ninguém viu você passando o vale. Mas você prosperou. Para algumas pessoas. O seu sucesso pessoal. É motivo de ofensa para essas pessoas. Então, você já começa a entender aí. Isso foi o que aconteceu com Isaac. Eles invejavam Isaac. Eles tinham raiva de Isaac. Porque Deus estava prosperando ele numa terra que não dava nada. Olha o que acontece. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai, de Abraão, cavados, nos dias de Abraão, os filhos teus entulharam e encheram de terra. Deus, ele traz a prosperidade. Deus, ele traz a bonança. Depois de tanto vale, de tanta seca, de tanta aprovação. E aí, o diabo é o seguinte, irmão. Quando ele não vem pessoalmente, ele manda os secretários dele. Uma frase que uma pastora da Espanha disse para mim. Eu fiquei sentido assim. Muito feliz. Porque é isso mesmo. Quando o diabo não vem, ele manda os secretários. É o que acontece aqui agora. Aí, o versículo 16. E disse também a Bimelec e a Isaac, aparta-te de nós, porque você está muito rico, muito poderoso. Versículo 17. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Geral. Ou seja, ele saiu do centro da cidade e foi para um lugar mais afastado. E habitou ali. E tornou Isaac e cavou os poços de água. Os mesmos que na época do seu pai, na mesma época do seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Isaac foi lá, nos poços que o pai dele tinha cavado, que os próprios filisteus já tinham entulhado. Ele foi desentulhar os poços. Os poços do seu pai. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água viva. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, Esta água é nossa. Por isso que se chamou o poço de Ezeque, que significa no hebraico, inimizade. Tá? Contenda, briga. Porque contenderam. Então, cavaram o outro poço e também pofiaram sobre ele. E se chamou de Sitna. E tem a mesma raiz semântica de Satanás. Sitma, Satanás. Opositor, inimigo, adversário. Aí, partiu dali e cavou o terceiro poço e não pofiaram sobre ele. Por isso se chamou He-a-bote. He-o-bote. E disse, porque agora Deus nos alargou e nós crescemos na terra. He-o-bote. É a unção que Deus vai liberar sobre a tua vida. Significa alargamento. É quando Deus vai ampliar o seu perímetro geográfico de conquista. Sabe o que é isso? Aquilo que era pequenininho, Deus vai ampliar. Deus vai alargar. Então, a zona de conquista sua... Aí, os primeiros poços brigaram, Isaac deixou pra lá. Segundo brigaram, deixaram pra lá. Eles não entenderam que o segredo estava na mão de Isaac. E no Deus que eles serviram. Porque eles mesmos cavaram os poços e não acharam água. Isaac vai lá e cava. E acha um poço de água viva. E esse cara deve ficar perturbado. Mas como que o cara... Como que é isso? A gente cava, cava, cava e não dá nada. O segredo estava em Deus. Nas promessas, nas profecias, naquilo que realmente... O compromisso que Deus tinha com Isaac e Isaac tinha com Deus. Então, se você for ver, lá no versículo 25... Alguns versículos depois... Então, edificou ali um altar, Isaac, e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram mais um poço ali. Isaac, ele carrega a mesma tradição de adoração, de levantar altares ao Senhor. Esse altar de Isaac, porque a palavra altar significa lugar de sacrifício, é para adorar a Deus. Todo sacrifício, ele tem uma expressão de adoração. A pastora Cleise, no vídeo da manhã, ela falou sobre... Não é possível, porque não é obrigação você fazer uma oferta, levantar um sacrifício. Sacrifício é você adorando a Deus. Então, ele adora a Deus pelo aquilo que Deus deu para ele. Deus ofereceu para ele. Deus condicionou ele a viver aquelas bênçãos. E ele ali, como gratidão e honra, levanta altares para sacrificar ao Senhor em forma de gratidão. Então, se você não consegue acreditar que numa época de crise, de escassez que nós estamos vivendo, Deus não pode te surpreender, você tem que rever os seus conceitos. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é o Deus do impossível. Ele faz o impossível acontecer, basta a gente crer. Então, preste atenção, eu estou dizendo, não é um estudo que eu estou fazendo, é apenas um comentário. Durante 21 dias de oração, eu estarei toda tarde, uma hora da tarde aqui, apresentando a vida de vocês, orando junto com vocês. E eu quero que vocês orem comigo também, tá? Para quê? Para que nesse momento de crise, de caos, se você já tem alguma coisa, nós vamos pedir a Deus que dê proteção, para que você não perca nessa crise. Se você já perdeu e talvez você nunca nem teve nada, É momento de você receber a restituição do que foi perdido e a unção de real bote. E Deus alargou, Deus fez crescer o meu horizonte, as fronteiras. Aonde eu não podia chegar, o Senhor vai fazer você chegar, meu irmão. Então, nós vamos profetizar essa unção sobre a sua vida. Irmãos, nós sempre fazemos o seguinte, são dois períodos de oração. No primeiro período de oração, você vai orar juntamente comigo. E no segundo período de oração, eu vou orar por você, abençoando a tua vida. É uma oração mais compacta, sempre, né? Vai ser sempre uma oração mais compacta. Eu quero só fazer uma menção aqui, de Deuteronômio 28, versículo 23. Deus fala assim que se o povo não obedecesse a ele, algumas coisas viriam sobre aquele povo. Umas maldições. E no versículo 23, uma dessas maldições é e os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será como ferro. O versículo 24. O Senhor dará por chuva a tua terra. Olha a chuva, pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. Em vez de ser uma chuva de água e de pó e de poeira. É um fenômeno natural. Que as pessoas acham que é apenas um... Porque o clima está seco. É um fenômeno natural. É uma coisa normal. Sabia que isso também é resultado do pecado? A gente vê aqui em Goiás mesmo, aqui em Goiânia, na nossa cidade aqui na capital, tem época, meu filho, tem que estar cheio de poeira. Não sei se na tua região onde você está, você olha assim, está tudo como se fosse o bronze mesmo. Só poeira mesmo, assim. Seco, seco, seco. Não chove, dá. No Nordeste nem se fala, né? Nem se fala. O chão de ferro. O que é o chão de ferro? Duro, seco. Não dá nada. Tu planta, morre tudo. Resultado do pecado. Com essa campanha de oração. E isso é espiritual na tua vida também. Porque você viu que na vida dos filisteus estava isso. Isso estava instalado. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente é porque não estava chovendo. Era cavado os poços, mas não tinha água. Estava seca a terra. Então, Deus faz até um milagre criativo aparecer. Do lugar seco, aparece água. Ele cavou os poços e apareceu águas vivas ainda. Água cristalina. Água potável. Água da melhor qualidade. Então, você começa a... Água mineral, como o pessoal diz. Então, você começa a perceber que o segredo é espiritual. Está em Deus. Os filisteus, eles estão fazendo... Fizeram a mesma coisa que Isaac. Cavaram, tentaram, mas não conseguiram nada. Porque eles não estavam com a benção do Senhor. Nós vamos profetizar que todo esse fenômeno maligno, céu de bronze, chão de ferro, vai ser quebrado. E a partir de hoje, o que nós iremos semear, o que nós iremos plantar, vai colher. E é no mesmo ano, preste atenção, no mesmo ano, você vai colher. Nós vamos pedir a Deus um aceleramento das colheitas. Porque essa crise, irmão, o negócio vai ficar feio. Então, nós vamos pedir a Deus, Senhor, acelera os resultados. Potencializa os resultados de colheita. Aquilo que eu já semeei ano passado, que eu vou semear agora, eu quero que o Senhor traga, Pai, com que essa semente germine para me colher. Porque eu não posso passar essa situação como eu estou. Nós vamos profetizar isso, irmão. Na tua empresa, no teu trabalho, no teu emprego. Ah, pastor, o negócio fechou tudo. Então, é agora. É no momento de crise, é no momento de caos que nós vamos invocar a Deus e o Deus do impossível para nos prosperar, para nos abençoar. E se for possível, Ele vai exterminar essa praga que está instalada aí e o negócio vai voltar à normalidade. Eu creio no poder da oração. Eu creio que se a gente conectar milhares de pessoas nessa campanha, um milagre na atmosfera, no mundo espiritual vai acontecer, que pode influenciar até o natural. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito nisso. Então, vamos pegar firme. São 21 dias. Mas é lógico, não creia em fórmula mágica. Eu estou cansado de dizer para os irmãos, ó, se você fizer 21 dias, não obteve o resultado, não vai desistir, não vai desanimar, não vai ficar decepcionado, não. Faça mais 21 dias. Não obteve o resultado, mais 21 dias. Faz até o milagre acontecer. Até o chão de ferro ser quebrado, até o chão, o chão de ferro duro, seco, a glória de Deus romper e derramar água e esse negócio amolecer, até que esse céu de bronze seja destruído sobre a tua cabeça. Porque nós vamos profetizar. E milagres sobrenaturais, aqueles mesmos milagres que aconteceram com o profeta Elias, que choveu, vai acontecer na nossa vida, uma chuva de bênção. Você crê? É crê no absurdo, irmão, isso aqui. É crê no impossível. Mas é neste momento que Deus está te levando a fazer isso. E como a pastora Cleise diz, se você discernir ao longo desses 21 dias, você vai fazer uma oferta. Vai semear uma oferta. Ai, pastor, mas nessa época que não está dando nada, eu vou semear? Como Isaac. Terra seca. Probabilidade nenhuma. Se fosse nos dias de hoje, é a mesma coisa de investir na bolsa de valor que está dando queda aí toda hora. Vai investir, não tem que estar quebrado? Quem é doido? Mas no mundo espiritual é diferente, irmão. No mundo espiritual não existe crise. Existe Cristo, irmão. Então você vai investir no mundo espiritual. E a sua oferta de sacrifício é tanto para o casamento, como a pastora Cleise disse, vida amorosa, como para a vida financeira, é uma só. Vai unir para as três orações, uma só. Como também a proteção da tua casa e também a cura, tá? Que vai ser a oração da noite. Então, fica à vontade. Se você discernir e no decorrer desses dias você quiser fazer, antes ou depois, não importa. Você vai fazer um propósito com Deus. Se você quiser. Se não, deixa pra lá. Não estou nem aqui. Nem ouviu eu falar isso daqui. Mas eu estou falando para pessoas espirituais. Porque agora que é momento, irmão, de sacrificar mesmo. E Deus vai bradar. Agora que é o momento exato. Amém? E agora, então, nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos invocar a Ele. E, não esqueça, marca o seu joinha, o seu gostei. Eu postei aqui, algumas horas atrás, lá no canal Fala Pastor, um estudo bíblico sobre visões espirituais. Arrebatamentos, consciente, pessoas que na Bíblia transladavam. Transladavam. O telepata, aquele que teletransporta de um lugar para o outro. O profeta Elias era assim. O Felipe, o diácono, ele fazia a mesma coisa. E você sabia que existe arrebatamentos conscientes, que é como se você saísse do seu corpo e entrasse em um lugar? Eu conto essas experiências que eu já tive isso. Em intercessões, em batalhas espirituais. E neste vídeo, eu conto tudo isso. É o segundo link nas descrições. Eu vou colocar assim, visões espirituais. Você clica e vai lá. Tá bom? Para você assistir o vídeo e ajudar naquele joinha, naquele like. Ok? E agora nós vamos orar. Amém? Ore comigo. Diga assim, ó. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu me coloco na Tua presença mais uma vez neste dia de hoje. durante vinte e um dias te invocarei pela minha vida financeira. E o Deus de Isaac é o mesmo Deus que o meu. Tu és, Senhor, o meu Deus, o autor e consumador da minha fé. E se o Senhor foi com Isaac fazendo ele prosperar em um período, em uma época de escassez, de seca, de caos, de crise, eu acredito que isso pode acontecer na minha vida. Libera o Teu poder, o peso da Tua glória para quebrar o chão de ferro e o céu de bronze. e todo o espírito de caos, miséria, pobreza, falência, bancarrotas, azar, prejuízos, amarrações, seja destruído, aniquilado da minha vida financeira. Guarda-me, Senhor, e me protege naquilo que eu já tenho. Senhor, e libera sobre mim esta unção para largar as fronteiras, para o perímetro de conquista financeira seja maior, que eu vá aonde eu nunca fui, que o meu trabalho, aquilo que eu faço, chegue aonde eu jamais imaginei, me surpreenda, Deus. Me exalta, Senhor, porque eu estou me humilhando neste propósito e é nos Teus pés, porque eu sei que o Senhor é quem governa o mundo. Senhor, eu quero Te pedir é o bote alarga as minhas fronteiras e me abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Preste bem atenção nessa segunda oração, eu vou orar por você, mas você vai especificar, ó, não dá tempo de falar tudo, tudo, e eu também não sei de tudo o que está acontecendo na vida financeira. Mas eu vou tentar aqui falar as coisas que mais acontecem, mas você especifica daí. Se você desejar, deixa nos comentários aqui os seus pedidos de oração, tá bom? Não tem problema, deixa aí os comentários, tá? Sabe o que eu vejo os irmãos fazendo? Eu vejo que, não sei se pelo computador talvez dê pra fazer, né? Mas tem pessoas que ele já deixa, ele escreve um comentário e depois fica só copiando todo dia. É o mesmo comentário eu vejo, né? Não tem problema. É o mesmo pedido que você vai fazer 21 dias aí? Então, se você desejar fazer isso, faça, deixa aí nos comentários o seu pedido e é importante que você especifique. Pastor, eu tenho uma causa judicial, se for liberada é uma benção financeira, eu tenho um negócio pra vender, eu quero comprar alguma coisa. Então, você vai especificar, eu quero que Deus abra a porta. Pastor, eu quero que Deus proteja pra eu não perder nessa crise aquilo que eu com muito sacrifício eu conquistei. Você vai colocar os propósitos, tá? E eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar. Deus vai nos surpreender, irmãos. Esse negócio é de Deus, essa campanha é de Deus, tá? É três dias, ou melhor, três vezes por dia orando e Deus vai nos exaltar, tá? E vai nos honrar poderosamente. Então, coloque aí diante do Senhor as suas causas que eu vou orar pra você. Senhor, neste momento, Pai, eu quero apresentar a vida financeira do teu filho e da tua filha, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor libere uma classe especial de anjos chamado serafins, aqueles que guardam. Para guardar, Senhor, e proteger a prosperidade do teu filho, as conquistas, o financeiro. Porque, Senhor, o devorador está aí rodando o mundo pra trazer caos, pra trazer, Senhor, uma destruição no social, nas nações e, principalmente, aqui no Brasil. Eu quero que o Senhor blinde as finanças do teu filho, a empresa, o trabalho, conceve, Senhor, e não deixa, Senhor, o prejuízo ser grande. Eu te peço, Senhor, que não haja nem prejuízo, mas conserva, Pai, aquilo, Pai, que realmente, Senhor, que realmente, Pai, vai fazer a diferença. E se essa pessoa já perdeu, eu quero restituição, Senhor. Restitui na vida do teu filho, Pai. restaura na vida do teu filho e da tua filha. E se essa pessoa nunca conquistou, chegou a hora, Pai, dessa unção de real bote e Deus alargou e Deus ampliou as fronteiras. É o momento, agora, disso acontecer na vida do teu filho. Vai acontecer, Pai, como aconteceu com Isaac, os filisteus, os descendentes de Abimeleque, ninguém, tá? Todo mundo numa crise, caos puro. Mas o Senhor fez aquilo que nós sempre estamos dizendo aqui. O Senhor mostrou a diferença do que serve e do que não serve. Então, Senhor, prospera o teu povo, engrandece o teu povo, engrandece a tua filha. Eu não tenho vergonha, Senhor. Isso não é pecado. Enriquece ele. Enriquece ela. dê o melhor, Senhor, para essa pessoa. O melhor de Deus. Enquanto aqueles que não te buscam, talvez estão em prejuízo, perdendo muita coisa, eu profetizo que o Senhor vai dar ao teu filho a tua filha, o teu filho e a tua filha, Senhor. O Senhor vai dar o melhor. Enquanto muitos perdem, eu quero que o teu filho e a tua filha ganhem, Senhor. É o desejo do nosso coração. E quebra, Senhor, toda resistência satânica, maligna, ventiçaria, bruxaria, encantamento, magia negra, demônios de tranca-rua, eixo do lodo, da lama, da vala, demônios de derrota, sete cadeados que amarra, que prende. Nós quebramos essa força e declaramos a prosperidade. Libera a pensão, a indenização, a aposentadoria, o benefício, a herança, essa causa judicial. Faz, Senhor, essa propriedade ser vendida. Ah, Senhor, muitos estão pensando, ah, mas nessa época de crise que está vindo e ninguém vai alugar, vai alugar o teu sim. O lugar, o estabelecimento que você colocou para alugar, vai alugar. E o que você colocou para vender, vai vender sim. E eu cancelo cada palavra de profecia que já disseram para você que não vai. Ah, porque está a crise. Cancelo e declaro que vai. Senhor, libera, Senhor, a prosperidade e faz o teu filho alcançar as bênçãos do Senhor. Faz a tua filha alcançar essas bênçãos, Senhor. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Que toda falência seja cancelada, todo prejuízo, todo dano seja reparado. Abençoa, Pai, para que o Senhor dê estratégias para essa pessoa romper, conquistar e vencer, Senhor. Nós te pedimos a bênção, nós te pedimos a vitória em cada um dos pedidos, Pai, que estão sendo colocados aqui nos comentários. Toma na tuas mãos, Senhor, essas causas e os abençoe. Eu profetizo porta de emprego aberta, eu profetizo, nesse momento, contratos assinados para mudar a tua sorte. Eu declaro que no nome de Jesus a bênção financeira vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre a tua casa e o Senhor vai te levantar e te engrandecer em nome de Jesus. Amém e amém e glória a Deus. Amém, irmãos? Então, queridos, ó, a última coisa para a gente finalizar. quando eu e a pastora Cleise falamos e nós vamos falar poucas vezes, falamos aqui no primeiro dia, depois lá no meio da campanha já no décimo dia para frente, a gente vai falar de novo só para relembrar que a gente não tem esse costume ou nós não carregamos esse negócio de ficar pegando o pé, oferta, oferta, não, não, não. Não é dessa forma, não. E nem colocamos valores nas ofertas de sacrifício. Porque quem é que sabe o que é sacrifício é você mesmo. O que é sacrifício para você hoje, agora, na tua atual realidade? Então, meu irmão, é o que você vai fazer. Então, meu irmão, é o que você vai fazer. Eu já disse várias vezes, teve época para mim 15 reais, 20 reais, 50 reais, meu Deus do céu, era um sacrifício terrível. Terrível. Eu vou deixar um vídeo aqui, inclusive, que ele não ficou completo. e eu prometi os irmãos para depois. Só que o problema é que as pregações nunca saem iguais, né? Nunca. Mas eu vou deixar aqui o segundo link nas descrições, ou melhor, o terceiro, o primeiro link é a playlist da campanha, que já tem a oração da pastora Cleise. O segundo link é o vídeo lá que eu falo sobre os arrebatamentos conscientes, o dom de visão, tá? E esse terceiro link, onde eu falo sobre resistir o diabo, que tá lá no canal, fala, pastor, que eu conto um pouco do meu testemunho. Irmão, eu andei com um pneu de 30 reais, de 20 reais, no carro velho, ó, anos e anos, sem conseguir romper. E lá eu conto como que eu consegui romper financeiramente, como que Deus me abençoou com esse trabalho aqui no YouTube, na internet, as viagens, o ministério. E eu, às vezes, eu fico meio assim de não querer contar o meu testemunho pra não ficar influenciando. Ah, mas você é fácil, você trabalha pro senhor, mas como eu, irmãos, é você também. Cada um tem a sua área de atuação. Quantos ministérios e quantas igrejas não tem, irmãos? Por aí, milhares. Quantos obreiros e quantos pastores que vão ficar aí com 30, com 10 pessoas? 30, 40, 50 anos, eu conheço, é muitos. que não conseguem romper em todas as áreas e em todas as profissões. Deus tem que estar no negócio, meu irmão. E nós temos que se levantar pra mudar. Eu morei em casa de adobo. Tu sabe o que é adobo? Tá? Então, eu sei o que é miséria, pobreza e dificuldade, irmão. Minha família que veio do Nordeste, nós sabemos o que é. Mas nós temos conseguido romper. Eu consegui romper isso da minha vida e da minha família e nós estamos cada dia a mais rompendo, 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 porque nós temos um Deus do impossível. Então, você tem que crer no Deus do impossível. Se o meu testemunho serve pra você, amém. Se não, tem milhares de testemunhos aqui no canal. Todos os dias eu passo testemunho novo. Falando nisso, eu vou finalizar mostrando pra você aqui um testemunho. Tá bom? Marque o seu gostei, deixe o seu like e veja agora então este testemunho aqui. Boa noite, pastor Eliseu Lustosa. Eu sou Luiz Saldanha Marim. Eu venho aqui contar o meu testemunho. Eu sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, mas moro nos Estados Unidos. Lá vai pra quatro anos que eu moro aqui. conheci as orações do Senhor, pastor Eliseu, através do YouTube. A minha sobrinha enviou pra mim. E eu vou contar agora um testemunho, né, que eu rumei uma dor no braço muito forte de uma hora pra outra que eu nunca senti dor nenhuma, né. E aí apareceu uma dor e eu pedi o pastor Ildeu pra orar o meu braço melhorou, começou a melhorar. E foi assim, melhorou. Eu tava trabalhando, mas pra cortar a madeira eu precisava de colocar a máquina e empurrar, só empurrava com a mão e com a faixa até no braço. Aí na oração, no começo da oração do Vale do Sal, aquela oração de sete horas que o Senhor tava em Gijum, pastor Eliseu, eu fui e orando, depois deitei na cama e coloquei o telefone em cima do braço. Aí continuei orando, aí eu peguei no sono e na hora que eu acordei o... a inchação do braço toda tinha vindo pra um lugar só e tinha dado um caroço, um carocinho pequeno. Portanto, vocês podem olhar ele, você ainda vai ver que ele tem um calombo ainda no meu braço, ainda não acabou, ainda tem um calombinho dos nervos, né, eu fazia assim com a mão, o nervo ringia, eu escutava ringindo dentro da carne, né, de dentro eu ringia, assim, eu ouvia ringindo. E aí, graças a Deus, eu fui curado, né, do braço. E eu quero que o Senhor, mas o pastor Eudeu apresenta agora minhas vistas, porque Deus me mostrou em sonho que eu vou ser curado das minhas vistas. E Deus, tudo que ele me mostra em sonho, ele me mostra e acontece, você entendeu? Ele me... várias coisas que ele já me mostrou em sonho aconteceu comigo, aconteceu com pessoas da minha família, você entendeu? Então, ele me mostra as coisas e agora ele me mostrou que vai me... curar minhas vistas. Então, eu quero que vocês apresentem. Eu sou Luiz Saldanha Marinho e esse é o meu testemunho. E meu braço está bom, porque semana passada eu trabalhei desmanchando o resto de uma casa velha e eu bati marreta de 3 quilos o dia inteiro, não foi um dia só, nem dois, e não senti nada do braço. Esse é o meu testemunho. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe o pastor Eliseu Lustoso, o pastor Iudeu, que eu conheci o pastor Iudeu através do pastor Eliseu. Ele falou no número do pastor Iudeu e eu peguei ele e gravei e mandei mensagem. Hoje é o meu amigo também. Que Deus abençoe vocês dois e toda a sua família. Obrigado de vocês. Até a próxima. Obrigado.